Empatado, vamos ver quem faz o gol da vitória Foi marcada a falta Passa Gabigol, vai para a área O Luan aqui está certo em reclamar que não tem um criador de jogada Joga meu amigo, vai aí, enfia Manda para a área, sai Kelsa, dá as distâncias Com o pé goleiro, com o pé goleiro Isso, batendo corintiano Passa Gabriel, o Gabriel não está na rede pelo lado de fora Passa Gabriel, encosta Encosta Gabriel, só armar jogada, não consegue não, só ele dois que consegue Olha aí, dividiu, ganhou, tocou Com falta Lança, lança, vai Isso, olha aí, na boca do gol, de cabeça Balançou, golaço Do Luan E ainda mandou tomar naquilo É o gol da vitória, agora entra a pareia Agora entra a pareia Agora pode entrar a pareia Rapaz, cruzamento açucarado do palmeirense Como é teu nome É o Chico, né, o palmeirense E dois gols do Gabigol Já deixou dois hoje É o Chico, né, o palmeirense É o Chico, né, o palmeirense É o chico, né, o palmeirense E o chico é tira o chico, né, o palmeirense